Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui é o Marcelo da página Praia Grande Região. Agora eu vou ler o decreto aí, decreto lockdown aqui na cidade de Praia Grande. O decreto foi expedido ontem, dia 22 de março de 2021. Então vamos ler aí e vamos ver se a gente consegue, pelo menos, ajudar as pessoas a não ter tantas dúvidas em relação ao decreto. Decreto Municipal nº 7.206, de 22 de março de 2021. Esse decreto ele dispõe sobre a adoção de medidas e emergências de lockdown no município de Praia Grande, de caráter temporário e excepcional e da outras providências. Quem fez esse decreto foi a Raquel Auxiliadora Chine, prefeita do município de Praia Grande, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei. Considerando o artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal, que dispõe acerca da competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar em defesa da saúde. Considerando que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Nos termos do artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. Considerando a classificação de todo o Estado de São Paulo a partir de 15 de março de 2021, na fase emergencial do Plano São Paulo, instituído pelo Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020. Considerando o dispositivo no Decreto Estadual nº 65.563, de 11 de março de 2021. Considerando a situação epidemiológica do município e a crescente ocupação de leitos COVID-19 registrada nos últimos dias, mesmo com a abertura de novos leitos hospitalares. Considerando a necessidade de evitar o colapso na rede pública e privada de saúde do município, em face do aumento do número de contaminados que demandam intervenção hospitalar decreta. Artigo 1º. Fica suspenso, a partir do dia 23 de maio de 2021, o funcionamento de estabelecimentos comerciais, comércio ambulante e prestadores de serviços situados no município de Praia Grande, que devem ser manter fechados ao público, ressalvadas as hipóteses previstas neste decreto. Parágrafo único. A suspensão prevista neste artigo abrange o funcionamento das feiras livres, quiosques e similares. Artigo 2º. A suspensão prevista no artigo 1º deste decreto não se aplica aos seguintes estabelecimentos e atividades, considerados essenciais pela legislação em vigor, os quais deverão observar o disposto neste decreto. Primeiro, estabelecimentos e atividades com funcionamento autorizado para atendimento presencial sem restrição de horário. A. Serviços vinculados à saúde, exclusivamente para atendimentos emergenciais e prioritários, como pré-natal e tratamentos de doenças graves que não podem ser interrompidos, inclusive recuperação de sequelas advindas do COVID-19 devidamente comprovados. B. Farmácias e drogarias. C. Postos de combustíveis. D. Serviço de assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade. E. Prestadores de serviços de segurança privada. F. Clínica veterinária e hospitais veterinários, exclusivamente para atendimentos emergenciais devidamente comprovados. G. Hotéis, pensões e outros estabelecimentos de hospedagem, exclusivamente para atendimento a clientes corporativos e contratos de moradia. H. Transportadoras e distribuidoras. I. Serviço de transporte individual e de entrega de mercadoria. J. Atividades retroportuárias. K. Atividades industriais, cuja paralisação afete o abastecimento e os serviços essenciais. L. Comércio atacadista de hortifruti e grangeiros. M. Imprensa e atividade jornalística. N. Serviços funerários. Segundo. Estabelecimentos e atividades com funcionamento autorizado para atendimento presencial das 6 horas da manhã às 20 horas da noite. A. Agências, postos e unidades do correio. Unidades de prestadores de serviços públicos essenciais como energia elétrica, saneamento básico, gás canalizado, telecomunicações e cartórios extrajudiciais. C. Prestadores de serviços diretamente relacionados a serviços essenciais de consumo e comércio de insumos médicos hospitalares. Terceiro. Estabelecimentos e atividades com funcionamento autorizado para atendimento presencial de segunda a sexta-feira das 6 horas às 20 horas. 2. Hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, açougues, peixarias, equitandas. B. Padaria. C. Distribuidores de gás. D. Lojas de venda de água mineral. Parágrafo 1º. O funcionamento dos estabelecimentos e atividades referidos neste artigo fica expressamente condicionado ao cumprimento das regras, condições e protocolos de higiene, de prevenção e controle de transmissão e contaminação por Covid-19 prevista na legislação em vigor. E neste decreto, devendo observar o limite de 30% de sua capacidade de atendimento ao público. Parágrafo 2º. Em nenhuma hipótese, o funcionamento dos estabelecimentos e atividades referidos neste artigo poderá provocar ou resultar na aglomeração de pessoas. Terceiro, em todos os estabelecimentos e atividades previstas neste artigo, deverá ser adotado o regime de teletrabalho home office para as atividades de carácter administrativo, ressalvados somente os casos em que o trabalho presencial seja comprovadamente dispensável ao atendimento ou funcionamento do estabelecimento ou atividade. Quarto, os estabelecimentos e atividades autorizadas neste artigo não poderão servir refeições, lanches, comida ou bebida para consumo no local, incluindo balcões e áreas de alimentação. Quinto, nos hotéis, motéis, pensões e outros estabelecimentos de hospedagem. Primeiro, devem ser interditados os acessos a academias, sala de jogos, espaço de lazer, piscinas, auditórios e outros espaços de uso comum. Segundo, as refeições, lanches, comidas e bebidas devem ser servidas exclusivamente nos quartos. Sexto, fica proibida a comercialização de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e outros produtos considerados não essenciais por hipermercados, supermercados e mercados que deverão mantê-los em área isolada do consumidor por fitas ou outro meio eficaz em instalar cartazes ou placas sobre a proibição. Sétimo, a prestação do serviço de manutenção de equipamentos, assistência técnica, oficina de conserto e manutenção de sistema de segurança privada, deverá ser realizada por meio de delivery, sendo autorizado o atendimento presencial apenas quando não houver outro meio de realizar a manutenção. Sétimo, hipótese em que, se for o caso, o estabelecimento deverá permanecer com os acessos fechados e sem a presença de clientes. Oitavo, os estabelecimentos indicados no inciso 3 do caput deste artigo poderão funcionar aos finais de semana apenas para atendimento por meio de delivery. Na forma do artigo terceiro, vedado o atendimento presencial público, inclusive mediante retirada. Pegue leve, talk UI ou drive-thru. Artigo terceiro, o atendimento por meio de serviços de entrega de produtos e mercadorias ao consumidor, delivery, é autorizado de acordo com as seguintes regras. Primeiro, para estabelecimentos e atividades indicados no inciso 1 e 2 do segundo artigo, O delivery é autorizado durante o horário de funcionamento permitido neste decreto. 2. Para hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, açougues, quitandos, padarias, distribuidores de gás e lojas de venda de água mineral, O delivery é autorizado todos os dias, das 6 da manhã às 20 horas da noite. 3. Para restaurantes, bares e lanchonetes, é autorizado o atendimento exclusivamente por meio de delivery, das 11 horas da manhã às 22 horas da noite, com acesso totalmente fechado ao público. 4. Para óticas, pet shops e lojas de materiais de construção e congêneres, é autorizado o atendimento exclusivamente por meio de delivery, das 6 horas da manhã às 20 horas da noite, com os acessos totalmente fechados ao público. 5. Parágrafo inciso 1. Os hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, açougues, quitandos, padarias, distribuidores de gás e lojas de venda de água mineral que realizarem delivery aos finais de semana, Deverão manter os acessos totalmente fechados ao público. 5. Inciso 2. Nos restaurantes, bares e lanchonetes, é vedado o atendimento presencial ao público, inclusive mediante retirada, pegue leve, takeaway ou drive-thru. 6. Artigo 4. Fica suspenso pelo período de 23 de março de 2021 a 4 de abril de 2021 o funcionamento dos estabelecimentos de ensino particulares de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação profissionalizante e similares. 6. Caberá ao sistema de ensino reorganizar seus calendários escolares. 7. As escolas públicas municipais deverão manter o suporte com alimentação, kit merenda, para as crianças que fazem parte do sistema educacional municipal e que as famílias não têm condições de alimentar. 8. Artigo 5. Nas agências bancárias ficam autorizados exclusivamente os serviços de autoatendimento, vedados serviços de atividade interna, ressalvados os relacionados à segurança, manutenção e serviços de carácter ininterruptos. 9. As agências bancárias deverão organizar as filas de espera junto aos caixas eletrônicos, mediante a demarcação no solo, com a distância mínima de 3 metros. 10. As casas lotéricas poderão funcionar de segunda a sexta-feira, observada as seguintes condições. 11. Funcionamento em regime de pré-agendamento, que deverá ser realizado com antecedência mínima de 24 horas, por telefone ou outros meios. 12. Os agendamentos deverão ser registrados e estar disponíveis para o controle da fiscalização municipal. 13. O atendimento deve ser exclusivo para pagamentos de contas e faturas com vencimento na data. 14. Em caso de necessidade, deverão ser organizadas das filas de espera até 5 pessoas, com o distanciamento mínimo de 3 metros. 14. Artigo 6. As atividades da construção civil ficam suspensas a partir de 23 de março de 2021, 14. Executadas as obras emergenciais ou serviços emergenciais de manutenção, obras de segurança estrutural, serviços de carácter ininterruptos, 15. Recebimentos de mercadorias anteriormente adquiridas, concretagens previamente autorizadas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Exaladoria Pública e Privada. Artigo 7. Fica vedada a alocação de residência para fins de hospedagens de temporada no período de 23 de março a 4 de abril de 2021. Artigo 8. A circulação de pessoas e veículos pelas vias e logradouros públicos do município a partir do dia 23 de março de 2021 Fica autorizada somente para as seguintes finalidades 1. Aquisição de medicamentos 2. Aquisição de produtos e serviços essenciais no termo deste decreto 3. Atendimento ao socorro médico de pessoas ou animais 4. Embarque ou desembarque em terminal rodoviário 5. Atendimento de situações de urgência ou necessidades inadiáveis 6. Prestação de serviços ou atividades autorizadas por este decreto 7. Atividades físicas individuais observados os horários das 5 horas da manhã às 8 horas da manhã e das 5 horas da tarde às 7 e meia da noite Para a comprovação do cumprimento das finalidades prevista no caput deste artigo poderão ser utilizados os seguintes documentos 1. Prescrição médica ou nota fiscal de compra do medicamento 2. Atestado de comparecimento à unidade ou serviço de saúde 3. Nota fiscal ou recebo de compras ou serviços adquiridos em estabelecimentos ou atividades essenciais nos termos deste decreto 4. Carteira de trabalho ou lerite ou outro documento que comprove a prestação de serviço ou atividade autorizada por este decreto 5. Passagem de ônibus 6. Comprovação da situação de urgência ou necessidade inadiável por meio eficaz Inciso 2. Os documentos previstos no parágrafo anterior deverão ser portados pelos interessados e serão exigidos pela fiscalização municipal para fins de verificação do cumprimento do disposto neste artigo Artigo 9. O serviço público de transporte coletivo de passageiros será prestado a partir de 23 de março de 2021 exclusivamente para atividades descritas no artigo 8º e com o limite de passageiros sentados durante o trajeto Parágrafo único A Secretaria Municipal de Transporte fará o monitoramento do sistema de integração municipal e intermunicipal para fazer o devido ajuste de horários para atendimento exclusivo dos profissionais atuantes nos serviços essenciais no horário fora de pico e apresentar proposta de restrição de horários em 48 horas Artigo 10. Fica vedado o consumo de alimentos, refeições e bebidas entre 20 horas até 6 horas do dia seguinte nos logradouros públicos, praças, parques, jardins, orla e praias do município de Praia Grande Artigo 11. O descumprimento das disposições previstas neste artigo sujeito em frator às sanções administrativas, civis e penais disposto na legislação vigente Artigo 12. A Secretaria Municipal de Trânsito poderá implantar barreiras ou bloqueios parciais nas vias públicas para conter a circulação das pessoas e veículos prevista neste decreto Os casos omissos serão decididos em conformidade com a legislação em vigor e as disposições do Plano São Paulo instituído pelo Decreto 64.994 de 28 de maio de 2020 Artigo 14. Fica suspenso o atendimento presencial ao público no Paço Municipal bem como os pregões presenciais de licitação mantendo-se apenas o funcionamento nas secretarias que prestam serviços essenciais na área da saúde assistência social, segurança pública, trânsito, transporte, serviços urbanos e serviços de natureza ininterruptas Artigo 15. As Secretarias Municipais de Governo, de Finanças e de Esportes poderão expedir atos para instruir a execução deste decreto Artigo 16. Qualquer medida de flexibilização das regras prevista neste decreto deverá ser submetida à apreciação do Comitê Técnico-Científico para o enfrentamento e combate ao Coronavírus COVID-19 que emitirá parecer técnico de caráter consultivo Artigo 17. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação revogada às disposições em contrário Palácio São Francisco de Assis Prefeitura do município da Estância Balneário de Praia Grande Aos 22 de março de 2021 Ano do 55º da Emancipação Engenheira Raquel Ciliadora Schini Cássio de Castro Navarro Secretário Municipal de Governo Registrado e Publicado Na Secretaria de Administração Aos 22 de março de 2021 Roselita Machiro Secretária Municipal de Administração Processo nº 6.384 Barra 2020 E esse daí foi o Longo e Grande Decreto da Prefeitura de Praia Grande Characelo